Felicidade estar aqui mais uma vez para levar para todos vocês mais um excelente vídeo Beleza, meus seguidores aí que já conhecem o canal, fico bastante feliz quando as pessoas falam comigo Me encontro agora aqui nessa parte aqui, já é a rodovia AL220 Aqui é a rotatória da Polícia Rodoviária Estadual de Arapiraca E pegando aqui à direita já é a rodovia AL110, destino a Giraldo do Porciano, São Sebastião E continuando indo direto para pegar 220 ali Meu destino é aqui à esquerda, via AL110, que dá destino à entrada da cidade de Coité do Noia E a linda cidade de Itacoarana e essas outras cidades lindas aí desse nosso Brasil Ou melhor, desse lindo estado de Alagoas E hoje é feriado nacional, dia 15, clamação da República do Brasil Que Deus abençoe o nosso Brasil e ilumine nossas autoridades Que Deus dê sabedoria a todos, porque o homem sem sabedoria não faz nada Com a sabedoria de Deus, ele pode fazer muita coisa Aí eu me chamo Pedro Vieira, apresentador do canal Coisas de Arapiraca Aí vou dar uma voltinha por aqui, pelas imagens da linda cidade de Arapiraca E vou levar vocês comigo até ali no clube Dois funcionários públicos de Arapiraca Vamos por aqui nessa outra rodovia AL110 E agora já é 2 horas e 49 minutos Você que está assistindo esse vídeo, que conhece De repente você está morando distante, foi a trabalho ou para morar mesmo Mas já passou por aqui Deixa aí abaixo nos comentários Deixa aí umas mensagenzinhas que eu gosto Eu gosto Aqui é o Instituto Federal de Alagoas, Campos Arapiraca Inclusive um dos meus filhos, esteu daqui Fala Pedim O homem é bom, viu? E bem coladinho tem, onde eu sempre gravo vídeo aqui O feirão de carros e motos aqui da cidade de Arapiraca Carros e motos novos e seminovos Você que talvez não conhecia, fica aqui nessas imediações A pouco mais de 200 metros ali da rotatória da polícia estadual Aí vocês observam que a rodovia aqui, a AL110, está toda pavimentada, está toda bonita E ali já é o centro de apoio às escolas em tempo integral de Arapiraca Aqui era onde era mais antigamente conhecido pelo povão, o SESI Aí foi reformado pela gestão do prefeito Luciano Barbosa Que é o atual prefeito aqui da cidade de Arapiraca Aqui em volta você vê que tem uma loja de vender carros É garagem, 88 automóveis Aqui tem esse baita desse condomínio Tavila Residencial Ali tem um posto de combustível Dentro de apoio às escolas de tempo integral Vamos entrar aí dentro e dar uma olhada Você que de repente trabalha aqui na prefeitura de Arapiraca Aqui é o local de você vir com toda a sua família Passar um dia de lazer, tem piscina Tem bastante coisa, então vamos dar uma olhadinha lá dentro Para que tanto eu e você passem a ser conhecedores de como é que funciona esse sistema aqui E aí moral, beleza? Tudo bom? É Do Sandro Sim Isso, aí está acontecendo, não é? Um movimento, uns esportes lá dentro Pronto Ah, e se eu quisesse falar com alguma pessoa Para falar a respeito do espaço aqui Com quem eu falaria? Vamos aqui com a secretária Secretária, ela? Pronto Tá Eu vou Pode ir, né? Pode ir Porque antigamente aqui era o SESI, não era? Era o SESI Aí o servidor, aí agora é o KS, desportes Sim Olha que bacana Sim, que bacana Deixa eu encostar a moto aqui Oi, tudo bem? Ele falou com você também? Sim Pode sentar aqui, né? Pode, pode, pode É o seguinte, eu tenho um canal no YouTube Aí eu faço bastante gravações aqui da cidade Aí eu achei interessante Porque eu ainda não tinha vindo gravar aqui Porque eu vim aqui outro dia trazer o meu filho Eu achei bastante bonito isso aqui Aí talvez, igual a mim, outras pessoas não conheciam A não ser quem é funcionário mesmo Sim, sim Aí eu falei com o Sandro Aí ele disse Olha, seria interessante você vir gravar Aí eu falei com o rapaz aqui Se tem alguma pessoa pra falar Que eu lhe fazer algumas perguntas Como é o funcionamento daqui Se qualquer pessoa pode participar Ou tem que ser só funcionário mesmo É, pra participar só funcionário público E pode vir, se tem possível funcionário Pra ser como convidado Convidado Isso O titular pode trazer até cinco convidados É mesmo? Quer dizer, então O seu funcionário é prefeitura Isso, ele pode trazer cinco pessoas Aí entra como convidado dele O titular Certo Que bom Fora os dependentes Que no caso são as pessoas que moram na casa dele Tipo esposo e filhos Que tem uma carteirinha também Hum Aí aqui funciona o que? Piscina É, duro Final de semana Final de semana é só piscina, né? Às vezes tem jogos Tem alguns rachos Na quadra Campo Essas coisas Mas assim É sempre Final de semana é mais piscina Aí outros dias Que eu vi funciona aqui Normal Durante a semana é CAEP Sim No final de semana é clube do servidor Ah, esse CAEP é o que? As escolas Tempo integral Tempo integral Tem acesso aqui E aí, beleza? E aí, amigo? Tá bom, Mestre? Muito obrigado Tá bom, Mestre? Tá bom, Mestre? Muito bom Mestre da semana aqui funciona como um centro de apoio para as escolas Certo? As escolas públicas do município aqui, né? É, escola de tempo integral Sim Escola de tempo integral E aí É, no final de semana é clube do servidor do servidor da prefeitura Os funcionários da prefeitura podem usar como um clube Só final de semana Bacana Só final de semana E agora tá acontecendo os jogos escolares Até terça-feira que vem De campo Até porque eu já passo lá e já passo mais de vida O clube dos servidores aqui da cidade de Arapiraca E aí, nesse momento, tá acontecendo os jogos escolares E aí, esses ônibus aí já é das escolas aqui da cidade de Arapiraca Você que tá distante e conhece esse local Antigamente era conhecido mais... Beleza, boy? Valeu! O clube do SESI E agora já é o clube dos servidores públicos aqui da cidade de Arapiraca E aí, vamos dar uma volta por aqui pra vocês verem Tá tudo bonito, tá funcionando Tem até ambulância para fazer os socorros Caso necessite, aqui a galera tem todo o suporte E aí, galera, beleza? E esse jogo já começou? Quem tá ganhando? É o time do Quintela contra Manoel André Isso aí, galera Vamos dar mais uma volta por aqui E vamos ver se a gente mostra aqui algum gol ou os melhores momentos O menino é bom, viu? Aí, aqui, galera, tem toda a assistência A prefeitura também tá levando muito a sério Aqui eu estou com o pessoal que faz o primeiro socorro, né? Caso necessite Qual é o nome da amiga? Andresa Andresa é? Impermeira Impermeira E o seu? Rosana Rosana, Rosana é? Tecnica Olha, que legal O amigo? É o nosso motorista Motorista, um dos bons, né? Muito bem E aí eu tô mostrando aqui essa castividade que tá acontecendo aqui Nesse clube dos servidores públicos É bem interessante, né? Pra população de Arapiraca E para alguns visitantes, tipo eu que não conhecia Estou passando a ser conhecedor E tô bem satisfeito em saber que a prefeitura também tá investindo aqui No bem-estar dos cidadãos que trabalham na prefeitura Não é verdade? Muito bem Vocês percebem aí que os garotões estão batendo uma bolinha É a escola Quintela Cavalcante versus a escola Costa Rego Vamos ver se sai um gol Vixe, meu Deus do céu O que foi isso mesmo? Sai um gol Vixe, meu Deus do céu O que foi isso mesmo? Eu pensei que era uma guerra Mas futebol é isso mesmo Tá lá o rapaz lá machucado Tá esperando que o árbitro apite Para fazer os primeiros socorros Enquanto isso os times não desistem Estitam todo a vapor lá na frente Pra ver se faz um gol O juiz já apitou Vamos fazer o socorro aqui Mas tá tudo dentro da normalidade Ninguém morreu Tá todo mundo bem Graças a Deus Já me encontro agora na parte alta Aqui desse clube Para mostrar uma imagem de melhor detalhe Para todos vocês que não conhecia igual a mim Aí vão passar a ser conhecedor Ali tá o segurança Para manter a paz e a tranquilidade desse local Então você servidor Que é aqui da cidade de Arapiraca Se por algum motivo você não conhecia Que tem esse clube aqui Você vem pra cá Final de semana e feriado funciona Você pode vir trazer a sua família E ainda pode trazer cinco convidados Inclusive se quiser me convidar Quem sabe eu venho pra cá Vamos dar mais uma olhadinha Vou dar mais umas voltas Vou arruinar por ali E mostrar a piscina E aí galera Beleza O time de vocês já jogaram Ganharam ou perderam Qual é o nome do teu time? Do Epial Do Epial né E aqui tá os torcedores Tão privilegiados né A jogadora Vocês cuidados pra não cair daí Vão se cair daí Vixe meu Deus do céu Talvez hoje a noite Coisas de Arapiraca Viu galera Beleza Coisas de Arapiraca Vou já filmar vocês aí Argentina A Fabiã do Bó Estão torcendo por qual time? Arthur Ramos Já jogou Ou ainda vai jogar? Aí Mas já teve o primeiro jogo Ou vai Ganharam ou perdeu? Um a um né Aí tem chance ainda né Ah valeu Boa sorte E os amigos também É do mesmo time deles? Quintela Aqui só dá mais Quintela né Valeu Aí já vai começar aqui O segundo tempo aqui Do time do Quintela Pelo exato momento Que eu sei Foi o empate Aí vamos ver se Vai desempatar Ou vai ter vitória E aí Boa beleza? Vocês jogam Ou só estão na torcida? Que bem Valeu Vamos ver se sai o gol agora galera O time não desiste Os caras é bom O menino corre pra lá Vixe Já chutou de volta E esse campo aqui é grande Viu? Parece mais um estádio De campo De um porte Maior Então isso aí é tudo 0800 Para os servidores públicos Aqui da cidade de Arapirá Que aí galera Beleza? Olá Tudo bem? Tu é goleiro? É É por qual time? Você depende? Gosto da rede Aí levou algum gol? Dependendo 9 a 0 Que foi? O homem é bom Viu? Muito bem Valeu Que aí galera Beleza? E esse time aí Joga quanto mesmo? Agora É o próximo Aí vocês são Bom mesmo Cadê o goleiro? Então vou Vou filmar um pouquinho Quando vocês forem jogar Pra ver se realmente É 5 horas 5 horas Vou estar em casa Mas o importante Quero mandar um recado Agora para a galera Que está assistindo vocês Vai para o YouTube Sou da comissão Organizadora Ai você faz a organização Aqui e agita a galera Isso Aí teu nome é Paulo Fica aqui em modo Só um Obrigado Aí Paulo O que dizer pra galera Que gosta de praticar o esporte E as vezes Não tem essa vontade Tem preguiça O que mais pra pular dizendo? Minha gente O que eu tenho a dizer Que vocês venham a participar Dos escolares Sejam jogos internos Sejam escolares O que for Porque praticar esporte Faz bem pra saúde Faz bem pro seu bem estar E o seu corpo Fica super em forma Você fica definido E é isso que eu tenho a dizer Venha jogar Venha assistir Venha torcer Venha gritar Venha bagunçar Venha fazer de tudo O homem é bom Valeu Paulo Felicidade Fica cobrado agora O escanteio O homem é bom Manuel André Versus Quintela Todos dois São aqui da cidade De Arapiraca E nesse exato momento Já é o segundo tempo E já está Zero a zero Vamos ver A cobrança De escanteio Ali pelo time Do Quintela Vixe Quase Mas ainda não foi Dessa vez E aí Tchau 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 Nesse exato momento, falha da defesa, o zagueiro atrapalhou o goleiro E o Quintela aproveitou a falha e fez um gol O Quintela 1x0 O goleiro aqui do Quintela está numa alegria só É piau, que legal O time que foi vitorioso foi o Quintela Aí vamos dar mais uma volta aqui, daqui a pouco a gente vai finalizar os jogadores aí Todos animados aí para fazer uma excelente partida de futebol Clube 2, servidores públicos aqui no bairro Senador Arnão de Mello Aqui na cidade de Arapiraca, estado Alagoas Olha galera, tem até espaço ali para você ficar ali Com seus filhos, ou deixar os seus filhos bem à vontade Aqui é a parte do banheiro Tem toverões Tem espaço para pessoas especiais Masculino e feminino Você pode vir tomar banho, tirar água Piscina Oi, tudo bem? Do outro lado ali também tem quem Vamos mostrar aqui a parte da churrascaria Oi, beleza? Peguei a churrascaria Peguei a churrascaria Peguei a churrascaria Peguei a churrascaria A churrascaria A churrascaria Prende almoço ali, serve, serve Fica R$ 18,00 o prato Por pessoas Deixa eu dar mais uma volta por aqui A churrascaria O que é 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 o que Obrigado, viu? Felicidade. Valeu. Olha lá. Ei, essa água tá boa. Pra tomar um banho tá bom, né? Eita, que maravilha. Quem me dera tá aí tomando banho aí também. Valeu. E aqui já é a piscina para as crianças. Olá, meninos e meninas. Tudo bem? Tá boa? Tá boa essa água? É fundo, boa. É fundo a piscina? Não, eu vou de rata. Vocês sabem nadar? Sim. Nada aí um pouquinho. Nada. Nada? Nada. Vou nadar também. Nada. Nada. A água tá me empurrando. Valeu, tchau, viu? Valeu. Tchau. E aí, beleza? Domingo, vocês podem vir trazer a comida de vocês, se for servidores públicos ou convidados. Se não quiser, ali tem churrascaria que serve almoço a 18 reais o prato. E aí, beleza? Beleza. Segurança, almoço, para manter a paz e a tranquilidade. É coisa de Arapiraca. É coisa de Arapiraca. É. Bom demais ser criança. Beleza. Aí tem essas árvores aqui em volta. Você também pode ficar aqui na sombra. O meu cunhado, Niraldo, ele vinha sempre para aqui com a família dele. Rosineide, Rodrigo, Irmael, Pelopo, Gleiberson, Jade, Gardênia, Levi. Mas eu não sei se ele tá vindo mais, não. Mas o local aqui é muito bom. Você, quando tiver a oportunidade, venha para cá. Aí vou mostrar agora a galera ali em cima. Oi, tudo bem? Bom, beleza? E daqui a pouco eu finalizo esse vídeo. Aqui, meus amigos, é um dos melhores goleiros de qual é o time? Do Quintela. Não levou nem um gol, não foi? O homem é bom, valeu. E aí, esse pagodezinho aí tá animado, viu? Lá de longe eu escutei. Nós estamos fazendo macumba para o time ganhar. É macumba. Muito bem, vocês estão torcendo por qual time? Nenhum. Nenhum? Vieram só... Costa Rego. Acosta Rego, né? Ah, beleza. Vem cá, apareceu. Aparece. Vai aparecer até teus bricos de artista, viu? Valeu, felicidade. Opa. Olá, meninas, tudo bem? Beleza. Então, aqui, meus amigos, já é o clube dos servidores públicos aqui da cidade de Arapiraca. Você que trabalha na prefeitura de Arapiraca, essa área aqui é para você e toda a sua família. Quando vocês quiserem passar uma tarde de lazer, ou um feriadão aqui tomando um banho de piscina, trazer suas crianças para praticar esporte nessa quadra aí de cimento, nesse areião, vocês vão se dar super bem. E não paga nada. E quem for funcionário pode trazer até cinco pessoas convidadas para ficar à vontade aqui nesse local. Isso é muito bom. Opa. E aí, boy, beleza? Beleza. Valeu, valeu, amigão. Muito obrigado. Obrigado. O pessoal aí da portaria são pessoas do bem. Deus abençoe todos os profissionais que trabalham na portaria desse nosso Brasil. E aí, galera, com essas lindas imagens, vou finalizar por aqui e espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos. Beleza?